Estamos aqui na troca dos bobos, a profissão mais boba de todo o mundo, ficar parado. A gente tem escolhido pra ser guarda, de ninguém nenhum. Sim, é bem legal. Obrigado de nada. De nada, com um monte de gente feliz, exato. E não pode rir. Não pode rir. Todo mundo se divertindo, o filho dele tá ali, a família inteira. Ele não pode nem dar tchau. Ele não pode nem dar tchau, olha. É bem legal. O cara vai se sentir rejeitado, né, porque o pai não dá atenção. Isso é problema dos psicológicos, depois viram... O psicológico devia ser proibido, isso mesmo. Não, eles usam uns raibos, ó, vai arrotar, ó, lá, engoliu a rota. O Charlie foi, filho. O Charlie foi, cara. Esse baguinho não esteja vendo quem tá rogando. Ah, ninguém ia ter feito isso antes. O cara acabou de trocar, ele deve estar pensando, meu Deus, tem que ficar 5 horas aqui parado. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, não é lá?